De 29 minutos, um entregador que trabalhava com a própria motocicleta morreu depois de um acidente no norte do estado. Vamos acionar a minha amiga Daniela Calçavara, que vai trazer toda a informação pra gente, porque Dani, ele bate a caminhonete, perdão, ele bate a moto dele contra um caminhão, é isso? Exatamente isso, Rivarolio. Um bom dia pra você e pra todos que estão ligadinhos aqui no Paraná no Ar. Esse motociclista, muito jovem, apenas 21 anos, trabalhava como entregador, como você bem disse, e aí ele seguia por uma rua tranquila até da cidade de Ibiporã, cidade vizinha aqui a Londrina. O problema é que o caminhão, que é de uma empresa de Maringá e que faz entregas uma vez por semana aqui na região, ele avançou a preferencial e aí não dava tempo do motociclista parar, ele acabou acertando em cheio ali a lateral desse caminhão e já ficou desacordado na hora. Seat e Samu foram acionados, mas infelizmente, Rivarolio, não deu pra salvar a vida desse trabalhador. Meu Deus, que imagem é essa, gente? Que imagem forte. Mais um trabalhador, mais uma vez em motocicleta. Olha isso. Nossa! Ele nem viu, parece que ele nem viu o caminhão. Vocês têm essa percepção também que eu tenho aqui? Dá a impressão que ele nem viu o caminhão. Ó, nem freia. Nem freia. Ao que parece, quem estava entrando na preferencial era o caminhão, certo? Ao que parece, é isso. Rapaz, que coisa. Que acidente. Que acidente. Triste a gente ver isso. Triste a gente ver isso. Das sete pessoas mortas no trânsito todos os dias aqui nesse estado. Todos os dias. Dá mais, né? Dá mais. Quase nove pessoas mortas todos os dias. Entre oito e nove pessoas mortas todos os dias aqui no trânsito no estado do Paraná. Mais um trabalhador. Mais uma pessoa que estava em busca do seu sustento. No meio da tarde, ó. Ele nem freia. Realmente, ao que dá a impressão, ele não percebeu o caminhão. Também ele estava na preferencial, me parece. Estava seguindo o caminho dele. Terrível, terrível. Aí a família vai para o local. É uma tragédia enorme. É uma tragédia enorme. Obrigado, viu, Dani. Sete horas e trinta e dois minutos agora. Ali ficou claro, né, que a placa de par estava, que a faixa pintada no chão estava para o caminhão, né? Olha lá. Dá para ver a faixa pintada lá. Quando o caminhão está lá na pista da direita e vem virar aqui para a esquerda. Está claro quem tinha que parar. No trânsito é assim. Um errou, todos pagam. Sete horas e trinta.